Neste vídeo, nós vamos querer ver o perímetro de um retângulo usando variáveis. O que é que eu quero dizer com isto? Aqui, por exemplo, nós temos um retângulo concreto que tem aqui os comprimentos, são dados, temos aqui este comprimento aqui, muitas vezes nós chamamos este comprimento a base. Então, este comprimento aqui vale 4 e aqui, a esta altura, vale 3. Então, nós podemos calcular este perímetro em concreto, ou seja, podemos calcular o perímetro aqui para este retângulo em concreto. O que nós queremos fazer neste vídeo é encontrar uma fórmula, uma fórmula para o perímetro dado em função do comprimento dos lados. Essa fórmula vai ser muito útil, porque vai permitir calcular o perímetro de qualquer retângulo, independentemente do comprimento dos lados. Então, é isso que vamos fazer. Mas vamos começar com um exemplo concreto. Vamos pensar neste retângulo concreto. Este retângulo aqui tem, então, aqui este lado que tem comprimento 4, e, portanto, se este aqui tem comprimento 4, este aqui também tem comprimento 4. Isto aqui é aquilo que nós normalmente chamamos a base do retângulo. Depois temos aqui estes dois lados. Este aqui tem comprimento 3, esta altura aqui tem comprimento 3, normalmente chamamos a isto a altura do retângulo, e esta aqui também tem comprimento 3. Então, se nós quisermos calcular o perímetro deste retângulo, o que é que temos de fazer? Temos de somar todos estes comprimentos. Então, vamos ter o quê? Vamos ter 4, vamos ter este comprimento, depois somamos com este comprimento, mais 4, depois vamos somar com esta altura, mais 3, e depois vamos somar com esta altura, mais 3. Ou seja, vamos ficar com o quê? Vamos ficar com 4 mais 4, ou seja, 2 vezes 4 mais 2 vezes 3. Ou seja, temos 2 vezes 4 mais 2 vezes 3. E isto vai ser igual a quanto? Isto vai ser igual, 2 vezes 4 vai dar 8, mais 2 vezes 3, ou seja, 6. No final, ficamos com 14. 14 é o perímetro deste retângulo. Muito bem, vamos fazer outro caso concreto para tentarmos perceber aqui, para tentarmos encontrar aqui uma lógica, um certo padrão. Reparem que aqui fizemos 2 vezes o comprimento da base, mais 2 vezes o valor desta altura, o comprimento deste segmento. Muito bem, vamos fazer outro caso. Aqui temos outro retângulo concreto. Este lado aqui mede 7, portanto este aqui também vai medir 7. Esta altura aqui, o comprimento aqui deste lado, vai ser 5, o que quer dizer que este também mede 5. Então, qual é que é o perímetro neste caso? Vamos ter 7, este comprimento, mais este comprimento, mais 7, mais esta altura, este comprimento, que é 5, mais este comprimento, que é de novo 5. Então, isto vai ser igual a quanto? Vai ficar 2 vezes 7, mais 2 vezes 5, mais 2 vezes 5. O que vai dar quanto? Bom, 2 vezes 7 vai dar 14, ficamos com 14, mais 2 vezes 5, ou seja, 10. E isto vai dar 24. 24 é o perímetro deste retângulo. Então, agora vamos considerar um retângulo genérico. Temos aqui um retângulo genérico. Vamos supor que isto aqui tem um certo comprimento e esta aqui é a base. Esta aqui é a base, vamos chamar esta a base, este lado, a base do retângulo. Por outro lado, vamos chamar este comprimento aqui a altura, a altura do retângulo. Então, para este retângulo genérico, quanto é que vai ser o perímetro? Quanto é que vai medir o perímetro? Bom, vai ser essencialmente a mesma coisa. Nós vamos considerar aqui o comprimento desta base, depois vamos considerar também o comprimento desta base, vamos somar as duas, o que vai dar, o que vai ser a mesma coisa que duas vezes o comprimento desta base. Então, vamos escrever aqui 2 vezes o comprimento da base, que eu aqui estou a chamar base. Portanto, vamos supor que aqui este nome representa, no fundo, o comprimento da base e depois mais 2 vezes a altura. 2 vezes a altura. Então, esta fórmula aqui vai funcionar para qualquer retângulo, independentemente do valor aqui da base e independentemente do valor aqui da altura. O perímetro vai ser 2 vezes o valor, o comprimento da base, mais 2 vezes a altura, o comprimento aqui deste segmento. E estes nomes aqui, base e altura, base e altura, são aquilo que nós podemos chamar variáveis. Eles representam o comprimento da base e o comprimento da altura para um retângulo genérico. Então, esta fórmula vai mudar diretamente o valor do perímetro em função da base e em função da altura. Muito bem, e esta é a fórmula que nós procurávamos. Normalmente, nós escrevemos isto de uma forma mais abreviada. Para perímetro, normalmente representamos isto simplesmente com o P. Dizemos que P, P de perímetro, é igual a 2 vezes, é igual a 2 vezes a base. A base aqui também muitas vezes se representa simplesmente por um B. Ou seja, se nós representarmos a base por um B, então fica 2 vezes B. Bom, e quando nós fazemos 2 vezes uma certa variável, normalmente não colocamos aqui o sinal de vezes. Colocamos simplesmente 2B. 2B é uma abreviatura para 2 vezes B. É como se tivesse ali o sinal de multiplicação, mas normalmente nós não escrevemos. mais, portanto, mais 2 vezes a altura. A altura muitas vezes escreve simplesmente com um A. Então, fica 2 vezes A. Mais uma vez, não vamos colocar aqui o sinal de multiplicação. Então, P é igual a 2B mais 2A. E agora, estes 2, 2 estão mesmo a pedir para serem colocados aqui em evidência. Então, nós colocamos P igual, e agora colocamos aqui este 2. Agora, abrimos aqui um parênteses e colocamos aqui o B mais o A. Reparem que o que fizemos foi colocar o 2 em evidência. Ou seja, isto aqui é a mesma coisa que isto. Nós podemos passar daqui para aqui distribuindo o 2, abusando da propriedade distributiva. Ou seja, fazemos 2 vezes B mais 2 vezes A. E dá exatamente isto. Esta é a fórmula como ela muitas vezes aparece escrita nos livros. Se nos perguntarem qual é a fórmula do perímetro de um retângulo usando variáveis, ou seja, tendo os lados como variáveis, então, esta é a fórmula que devemos usar. Este B e este A representam, por um lado, o comprimento da base, por outro lado, o comprimento da altura. Então, P é igual a 2 vezes B mais A. O que é a fórmula do perímetro de um retângulo 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 de um retângulo,